Você derrubou o biscoito da minha filha, não tá vendo que ela tá com fome? Deixa mãe, eu acho que ela não viu. Vamos pra casa filha, vou preparar um lanchinho especial pra você. Consegui achar onde elas moram. Eu preciso salvar essa menina. Filha, fica aqui que mamãe vai preparar um lanchinho especial pra você, tá? Tá bom mãe. Ela vai matar a própria filha. Que barulho foi esse? É claro, essa caixa de hambúrguer. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu só preciso ser rápida. Ela não pode me reconhecer. Poxa, eu acabei de sentar. Garotinha, a gente tá fazendo uma ação solidária e está distribuindo hambúrguer. Come só ele, não come outra coisa. Quem será que a minha filha está falando? Muito obrigado, moça. Eu estava morrendo de fome. Você não vai comer nada de estranho. Você vai comer esse lanche que eu fiz com tanto carinho. Parou aí. Tá tudo bem, seu policial? Esse pão tá envenenado. Quem é essa criança? Mas ela é minha mãe. Pois é. Ela envenenou esse pão pra poder te dar. A minha mãe jamais faria isso. Vocês estão vendo aquela moça ali? Ela me falou toda a verdade. Você tá ficando louco? Você acha que eu ia envenenar um pão pra dar pra minha filha? Ah, é? Se esse pão não tá envenenado, então come. Não! Foi o que eu imaginei. A senhora está presa. Vamos! Eu não acredito nisso. Eu não posso deixar ela sozinha. Eu não posso deixar ela sozinha.